Música Então hoje a gente está implementando um sistema novo de pintura aí. No Brasil, nessa área, a gente é pioneiro nesse setor. Não tem ninguém que tenha esse sistema de pintura. Música Vem trazendo inovação para a indústria nacional. Então a gente busca fora, vê o que está sendo feito internacionalmente e traz para o Brasil isso aí para implementar na marca Romancine. Então é um investimento que traz para o pecuarista a qualidade, para o nosso funcionário a qualidade de processo, facilidade no processo, ergonomia dentro das normas regulamentacionais do país. Era uma coisa que a gente não tinha a padronização do processo. A gente já trazia a qualidade, só que não num nível internacional, nesse nível que a marca está buscando chegar à excelência. Música Este equipamento hoje, ele representa um aumento maior ainda na qualidade do produto, visto essa melhoria justamente no tratamento da superfície. Um aumento muito grande de produtividade, o que vai proporcionar um rendimento maior na produção. E logicamente, o resultado final lá para o pecuarista, que é uma qualidade ainda maior no padrão Romancine, né? Música Então hoje a Romancine, ela faz todo esse investimento, toda essa questão de tecnologia, busca de processo, melhoria, é para chegar numa qualidade melhor para o nosso cliente. Então, o que a gente traz para o cliente? Qualidade, robustez e segurança. Esse é o foco da Romancine, levar para o cliente o que tem de melhor no mercado. O tratamento superficial do aço, que a gente está conferindo hoje no nosso metal, ele vai proporcionar uma maior durabilidade na migração dessa oxidação, do processo de enferrujamento do metal. Cada vez mais a Romancine busca a durabilidade dos seus equipamentos, a segurança para o seu cliente e a força da marca, é essa questão, né? De sempre entregar o melhor para o cliente. Hoje a Romancine conta com uma tecnologia inovadora. Essa pintura e esse sistema inovador garantem camada uniforme de tinta sobre o produto. O produto dura mais no campo e tem mais resistência anticorrosiva. Temos um processo totalmente selo verde. Esse processo garante reaproveitamento de 100% da tinta, reaproveitamento da granalha e das águas do processo químico. Essa é a inovação da Romancine para 2022, mas a Romancine não para, né? Ela está sempre inovando, a gente está sendo pesquisando, sempre buscando novas soluções, integrando o campo com a indústria aí, para a gente chegar num produto de maior qualidade, maior rendimento, visando sempre essa questão do alto rendimento nas fazendas. Então, existe a indústria 4.0, mas a gente também tem a pecuária 4.0. Então, a Romancine, ela tenta aliar essas duas questões. Nós temos uma indústria 4.0, nós queremos uma pecuária 4.0. A Romancine, ela tenta aliar essas duas questões. A Romancine, ela tenta aliar essas duas questões.